Música Meda mano, uma cidade muito como Almeida né, arborizada, estamos querendo aquela Almeida Vamos ver se alguém vai matar essas bananas queridas, bonitas, que puta que pariu Não sei como os caras conseguem matar duas bananas andando pelo mapa, querendo fazer amizade Na moral, eu não entendo, literalmente eu não entendo, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem, 3, 2, 1 e foi, nossa, de primeira Vou mandando pra frente, vai pra frente Ainda bonitinha, ao mesmo tempo vocês matam, sacanagem Agora foi ao mesmo tempo de verdade mano, se os caras matar, vai pra esquerda, a esquerda tem cara Tem cara aqui do outro lado, calma, vai pra frente, vai pra frente Não matou, não matou, não matou Não matou, não matou, não matou, não matou Sai, ganhou a skin, porra Ganhou a skin de nada né mano, se nem teve a bug, mas depois mano, eu vou adicionar esse bug Eu também quero mano Calma, eu vou adicionar, calma Joga uma boa genefe nele Ah, atingiu, eram, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3 Eu vou adicionar ele aqui Ele achava que era assim, eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Ele passou mano O ator Ele achava muito que ele vai ganhar Calma, vamos fazer mal no tempo, 3, 2, 1 e foi Ele chamou a Du mano O ator dele, o ator dele, o ator dele Olha, o ator foi que ficou assim Eu vou tacar o negócio, eu vou tacar o negócio Taca nele, 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 taca nele Ai, me dá pra carretada Ele quer que eu pegue o loot, mano Calma, vê o Eron Pega o Eron pra mim Pega o quanto 5 é, pega o quanto 5 é O que eu vou adicionar ele? Calma, eu acho que são mais 5 deus Calma Eron Calma, tenta ver, tenta ver, quantos 5 é, quantos 5 é Não sei, eu tenho que ver É um, dois, três, quatro Quatro, cinco Eu acho que é um, quatro, cinco Mano, deu certo Ah, não, eu não quero nem pensar Eu não consegui aqui, calma É, Eron Que coisa é um, dois, três, quatro, cinco 5 e 4, 3. Não, é mesmo? É isso mesmo? 5, 5, 5. Eram. E é... 2, 6. Vou adicionar. Não foi encontrado aqui. Eles tão vazando. Calma, eles tão vazando. Calma. Pediu a milagre! Pediu a milagre! Aê! Pra quem tu pediu? Pediu pro Torzinho, Torzinho. Calma. Faça uma dança pra ele. Faça uma dança pra ele. Não, não, não. Não tira nele, não. Não tira nele, pô. Eu nem chamo ele. Não. Vai, dança. 3, 2, 1. E conga, vai. Pera aí. Ele tá querendo nos trazer pra safe, mano. Mano, a gente não vai poder jogar junto com eles. A gente não vai trazer nada nisso. Vamos denunciar, vamos denunciar, vamos denunciar a gente. Vamos deixar eles matar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos denunciar a gente, vem aqui. Não, vem aqui, vem aqui, vem. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, velho. Faz um spray de morte aqui, vai. Não, tá legal. Não, 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 não. Ganha outro túmulo, vai. Vai, fica outro túmulo. Ganhou uma skin, porra. Ganhou uma skin. Vai, fica, fica no túmulo. Eu imagino os caras. Ganhou uma skin, porra. Ah, caralho. Ah, me mata, vai. Vai, vai me matar, vai me matar. Ele falou pra ligar pra ele. Depois eu enliguei. Ó. Ele falou que não quer me matar. Ô, Clash, vem ver essa merda. Eu tô vendo, velho. Mano, eu tô muito laçada. Ah, mano. Eu matei. Você quer? Não, calma. Amizade, amizade. Tem de tomar, tem de tomar. Tem cara de helicóptero, eu vou botar, tem de matar. Tem de matar. Matei. Não, não, cara. Não, calma. Vamos chorar, vamos chorar pra ele, vai. Chora, chora. Chora, chora, chora. Desculpa a tu, vai. Vamos se matar, vamos, vamos ficar aqui ainda, vai. Bora, não, não, não. Fica chorando aqui ainda. Mano, eles estão nos vendo, cara. Norton RS. Mano, que lindo, cara. Nossa, que lindo, mano. Que lindo que você não vai querer. Amor, galo. Eles estão nos assistindo, eles estão nos assistindo. Um cara, um cara tá mexendo agora. Meu Deus. Mano, ele vai ter que entrar, velho. Não é possível, ele vai ter que entrar, ele vai querer ganhar. Ele tá me convidando, ele tá me convidando. Convida ele, convida ele, convida ele, convida ele. Mano, eu vou quitar e entrar. Eu vou te convidar. Tá. Não, 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 não. Não, não, não. Não é possível, não é possível, não é possível. Mano, meu Deus. Calma, calma, fica no grupo. Fica no grupo. E hoje eu não vou falar nenhuma. Fica no grupo, fica no grupo ainda. Fica no grupo ainda. Não, eu vou entrar no grupo dele e te convidar, tá bom? Tá, tá bom, mas não fala nada. Não, fica fazendo nada. Eu falo, vocês que eu vou fazer nada. Me convidar também. Me convida também, eu quero me convidar. Tá bom, tá bom, tá bom. Convida também, meu. Ai, caralho, mano, que trofo. Não, eu quero matar. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Calma, calma, não entra ainda. Ai, ele entrou. Ele entrou já. Mano, tá bom, vou te convidar, vou te convidar, calma. Tá. Vai, me convida, cara. Me convidou. Ai, mano. Meu Deus, cara. Ah, ele vai entrar e não vai me convidar, gente, quer ver? Ah, ele me convidou. Me convidou, calma. Alô, mano, parabéns, mano. Eu, mais quim, mano. Você ganhou mais quim, velho. É só adicionar o bem-vindinho e eu que a gente vai te dar mais quim. É, mano. E aí, Terzi? E vou? Você não matou a gente e a gente tava fazendo um experimento social. Conseguiu mais quim. Mentira, eu não acredito. O meu amigo aqui, eu tô enxamada com ele, mas sabe. Ele entrou no grupo. Eu não creio, mano. Não, por que vocês não mataram a gente, mano? Mano, é que o meu amigo, ele falou, tem dois banalos aqui, eu acho que eles não... Eles acham que isso vai partir. Aí eu falei, bora, então, né, mano? Ai, cara. Que lindo, mano. Agropamos todo mundo. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá, daí, daqui a dois dias eu te dou mais quim, velho. Beleza, fala aí, então, mano. Não, não, eu vou vazar aqui, mano. Falou, vai. Vai ter que vazar. Falou, falou. Eu já pedi. Manda solicitação aí pra nós que a gente já aceita. Falou, mano. Falou. Caralho, eu tinha muita puta, velho. Ah, mano, a gente é muito filha da puta, mano. A gente é muita filha da puta. A gente é muito filho da puta, mano. A gente é muito arrombado. Não, não, a gente é muito arrombado. Não, 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 a gente é muito arrombado. A gente é muito arrombado. Eu vou ter que dar esse cara. Eu vou ter que dar esse cara. Não, não dá, não dá, mano. Ele, não creio, mano. Não creio. Ele, sério, ele não tá chorando. Ele não tá chorando assim, mano. Ai, mano, cara, mano. Que quase chorou pro eu de segurar a risada. Não, eu não queria, meu Deus do céu, caralho! esse foi o vídeo para o canal e deixa o like mano esse vídeo foi muito top velho eu não quero um canal de like também experimento social na real galera ele com o mod aqui que eu posso ir jogoso e o b com a cuba velho então já equipado sem cara naquela casa que eu vi caindo velho e manhã a gente foi muito babaca velho mas agora pelo amor de deus se eu gravar a parte que a gente tá fazendo é caralho sim e eu quero muito ver você até cara pro like ou vídeo? em vídeo mano tem que passar hoje essa merda não não hoje não vou conseguir muito porque eu vou ter que editar a desse g1 aí caralho é da puta e pega o nick dele pega o nick dele pegou um nick delegs pega o nick fabulico para mim que dozeira e dozoito com um nick fabulico é com não é com ela que pode ser em calma vou adicionar e o outro é V10 a Bell tracinho pique mandei convite mandei convite mandei convite mandei convite pô manda pro outro manda pro outro manda pro outro oi tá aqui tá aqui é V10 a Bell tracinho pique não tô matando eles mataram não 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 tem que ele levantado que tem me levantar meu Deus mano eu adicionei um deles a Tá, beleza, beleza, eles não mataram o primeiro, calma É Rappi, Shimuelo E o outro é V10 Eles morreram, eles morreram Cheto P, Y Eu vou mandar pra ele, eu vou mandar pra ele Eu sei como é Cheto, eu vou adicionar um deles Calma Ah, não, eu não consegui Eu mandei convite pro Shimuelo Que era um moleque É, tenta pra esse, que eu vou mandar pro outro Eu mandei, eu mandei pra esse E mano Mano, eles Literalmente não mataram Só que daí eles viram que ia morrer e mataram a gente Foram desumidos, né Foda-se É, porque eles estavam com uma arma Ele viu a gente dançando Mano, Almeida É o lugar da paz, mano Agora que eu tô vendo isso Todas as vezes que eu caio Almeida Eu consegui fazer amizade Mano, eu acho que eles não vão aceitar Nem fudando Não vou aceitar Não, não aceitava Não, já era, já era, já Vamos puxar mais uma Vai, puxa mais uma Mano, esse vídeo vai ficar de 40 minutos Mas foda-se Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar o vídeo Vou editar tudo E vou deixar ele sendo editado Na hora que eu tô dormindo Que daí, depois Eu vou colocar ele pra postar Daí quando eu quiser Vai demorar tipo uma hora pra postar Que daí Acho que eu vou estar jogando Ah, pra te preparar Ah, eu vou colocar o plano Ó, tá pronto Mano, nem fudendo Que isso aqui deu certo Nem fudendo, mano Eu jurei que a gente vai ficar 3 horas tentando essa merda A gente nunca ia conseguir Mano, eu pensei que eles iam matar, mano Quando que eu vi que eles estavam vindo pra gente Eu pensei assim, mano, eu vou matar Porque eles estavam vindo com a 12 na mão, velho Com a 12 na mão E mano, eles ali Mano, eu tô com muito calor, velho Calma aí, já volto Com calor Mano, é que tá chovendo Tá caindo O planeta tem Só que tá muito calor, velho É que eu tô num quarto fechado, mano Eu tô fudido E ainda eu tô no escuro Eu também, se eu abrir a janela Meu quarto vai virar uma piscina Almeida? Não, não Almeida não vai cair Vamos Onde sempre cair Fazenda Fazenda Vamos começar aqui, ó Vamos começar aqui, ó Não Aqui Vamos começar ali, ó Onde eu marquei Não, aqui Aonde? Olha onde eu marquei Não, aí tem água, mano Aí pra lá tem água Tem não Aonde? Não, não, não Mongô Ali, ó Onde eu marquei Eu sei, eu sei, mas Daí a gente vai pra um lugarzinho Tem nenhuma Tem mais casa ali A gente vai indo pra aqui Daí a gente vai É, exato Mano Meu Deus Cara, na moral Mano Eu jurei Mano Eu jurei que Não ia dar certo A gente ia ter que esperar o O clash Eu falei, mano Os caras Têm jogado Mais oito partidas Já A gente jogou Uma Não, a gente jogou Mais A gente jogou Três Quatro Porque os caras Sempre matavam, mano A gente encontrou uns caras Mortar e hard Antes, mano Eu digo quatro Eu digo quatro Partida Sem contar com as duas Não, agora é só Vira a minha frase Não creio Ai, vem, vem, vem Dança, dança Vem, Clash Calma, calma Não vai assim Não vai assim Eu tô ouvindo o par Eu tô ouvindo o par Ai, ele tá Até que tá aqui, eu acho Calma, B Não vai assim, B Ele tá ali dentro Tô matando Tô matando Tô matando Corre, corre, corre Tô matando Calma Aqui, aqui, aqui Não mata, não mata, não mata Não mata Não mata Não, para Bem, ele não tá matando Ele não tá matando Não matou, não matou Não matou Não pega o material, B Dança Esse cara é vesgo, mano Ah Deus humilde Esse cara é bote É bote Vai, Clash Ai Rila, rila Miesa, miesa Eu tô comendo vida Mano, meu Deus Mano, meu Deus Mano, os caras Ele era bote Tem cara vindo, tem cara vindo Pega o M4, pega o M4 Pega o M4, pega o M4 Pega o M4, pega o M4 Eu não consigo, eu tô aqui Aí, pega, pega, pega Mata, 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 mata Me salva, me heela, me heela Mano, no céu, velho Isso aqui tá sendo muito frenético Mano, os caras estão matando, velho Mano, que desumildas, velho é que bote mano bote tá cacando não é mas é bote né era bote esses caras com certeza só que era com a mira-cavala e eu vou ficar com uma taxa que era bom peguei mini alguém quer por isso eu vou dar aqui a fazenda frenética eu quero pelo amor de deus agora o bora bora dançar agora vai velho vou dançar vai vamos subir nesse escada aqui na escada gigante que vai calma calma não não vai dando clã para b eu vou ter que andar muito lento agora porque ele tá com o bagulho para ver sair muito rápido velho ai tem um saqueador ali na frente esse é o saqueador viram os caras e não era nós mano o beto está indo muito rápido cara por causa da dota pimenta que meu deus então os cara não pode matar a gente no meu deus e ainda basta aqui mano os bote matou ó vira esquerda os bote nos viram até que pariu e aí o que eu tô fazendo não clãs não só com a gente velho e aí o meu Deus 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 Vamos terminar esse vídeo com uma vitória? Bora, bora, bora Não, não é minha vida Não, não é minha vida